Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer uma receita aqui pra você bem especial, deliciosa, abacate com mel, quem gosta? Eu amo! Abacate com mel, tudo de bom! E esse sabonete, da mesma forma, é uma delícia na pele. Então ele vai trazer aquela ação nutritiva do mel, junto com a ação cicatrizante, hidratante, antioxidante do óleo de abacate, que é tudo de bom! Na próxima semana, se não na próxima, na outra, eu quero trazer pra você uma forma de você extrair o óleo de abacate. Dá um pouquinho de trabalho, mas eu acho que vale a pena, porque você consegue uma concentração muito especial, um óleo bem puro do abacate, então eu quero mostrar também pra você como você pode fazer isso. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra você ser notificado aí de todos os vídeos que a gente postar aqui, tá bom? Então aciona aquele sininho ali, e se você gosta do conteúdo aqui, já deixa o seu like, compartilha também com quem você sabe que ama as ervas, os produtos naturais, e todo esse cuidado que a natureza tem pra oferecer pra nossa pele, pra saúde da nossa pele, pra nossa saúde como um todo, né? Então eu vou preparar aqui, eu vou fazer aqui vários sabonetes decorados, vou aproveitar, né? Essa receita de um sabonete nutritivo, principalmente pra pele do rosto, então se você tava procurando aí uma receita de sabonete facial, você vai amar essa receita aqui. E eu vou aproveitar e fazer várias lembrancinhas, porque a gente vai preparar alguns kits pra presente, depois eu vou postar aqui nos vídeos curtos do YouTube, e vou postar um videozinho com todas as embalagenzinhas que nós vamos fazer a partir desses sabonetinhos decorados aqui, tá bom? Então vamos lá, né? Já cortei aqui, ó, eu vou usar meio quilo de base transparente, olha essa transparente, gente! Isso aqui é uma nova formulação que eu tô desenvolvendo, tô aprimorando o processo de fabricação dela, né? Pra eu poder ensinar você a fazer e reproduzir da forma que você consiga esse mesmo resultado aqui. Ela ficou incrível, né? Eu chamei de base cristal via natureza, porque é uma base que não só, além da transparência dela, né? Ela não tem aquela transparência vitrificada da cristal, porém ela tem uma espumação fantástica. Eu ainda vou mostrar certinho pra você como que ela ficou, tá? E eu fiz aqui também a branca, né? Porque a gente usa bastante, eu uso bastante a base branca, gosto. E a transparência a gente vai usar assim pra colocar os elementos dentro. Então eu quero colocar aqui nesses decorados umas florzinhas de jasmim, de calêndula, de camomila, né? Então é pra isso que a gente usa muito a transparência, quando a gente quer mostrar ali o elemento que tá dentro do sabonete. Nossa, ficou uma barra grande isso daqui. Só meio quilo. Deixa eu tirar menos aqui. Aí, ó, 527. Ainda cortei um pouquinho, uns 20 gramas a mais. Deixa eu deixar ele aqui, né? Olha, 500, redondo, 500 gramas. Então já vou colocar aqui pra derreter a base branca e a base transparente em panelinhas separadas, porque eu vou utilizar a base branca pra fazer a decoração. Mas nas duas porções a gente vai colocar a mesma quantidade de extrato de mel e do óleo de abacate, ó. O óleo de abacate e o extrato de mel. Esses dois ingredientes que nós vamos utilizar aí como princípio ativo desse sabonete aí pra dar esse cuidado bem especial pra nossa pele. O óleo de abacate, numa quantidade de 2%. Tanto o óleo de abacate quanto o do mel, eu vou utilizar a mesma quantidade. Então aqui tem 500 gramas cada porção, 2% vai dar 10 ml, né? De cada um deles. Pode utilizar aí o teu copinho de xarope, é uma medida muito boa, né? Porque ele é um medidor muito bom, porque ele é pequenininho. E a gente consegue essas menores dosagens. Então vou colocar pros dois a mesma quantidade. E agora o extrato de mel também, 10 ml de cada um. E agora a essência. A essência eu vou usar a flor de laranjeira e vou usar a lavanda francesa também. Você pode utilizar a mesma essência pras duas, não tem problema. pras duas bases, né? A quantidade é de 15 ml, 3%. Um pouquinho mais é o que a gente vai colocar de essência. 15 ml. Agora é só misturar aqui. E essa primeira parte tá pronta. Agora eu quero mudar a câmera aqui pra você ver de cima como que eu vou montar cada um desses cabonetes aqui. Bom, então primeiro eu vou preparar aqui as tulipas, né? Que já estão mais na mão. Vou fazer essas tulipas e vou fazer alguns coraçõezinhos aqui. Eu vou fazer todos eles bem natural, né? Com uma decoraçãozinha bem natural. Vou começar aqui com as pétalazinhas do jasmin que fica muito bonitinho. Um pouquinho de calê. Um pouquinho de calê. Agora com a base transparente eu vou preencher quase até a metade das tulipas. Sem colocar corante nenhum. Vou fazer só. Um pouquinho mais. Nessa daqui. Agora eu vou, as outras, né? Pra ficar um pouquinho diferente, eu vou colorir um pouco a base aqui com açafrão, ó. Dá uma amareladinha na base. E vou fazer os demais. Agora nesse restinho que ficou aqui, eu vou misturar um pouco da base branca. E vou fazer o acabamento dessas margaritas amarelas ali. Eu posso esperar secar um pouquinho pra ele dar uma... fazer uma película. Pra eu conseguir fazer as duas... em duas fases, né? Ou eu posso misturar uma fase com a outra. Você que decide aí. Eu vou misturar aqui, ó. Você vai ver que ele vai ficar manchadinho uma parte na outra. Vou fazer algumas dessa forma. Enquanto seca as demais, a gente vai... Daí eu faço com a segunda em duas fases. Pra você conhecer as duas maneiras de isso fazer. Agora essa daqui eu vou aguardar um pouquinho fazer aquela película, né? Aí a gente já vem completando. Com essa branca, eu vou fazer uns pintadinhos aqui nos corações de urucum. Que ele dá uma tonalidade bem enfermelhada. E vai dar uma tonalidade assim alaranjada, né? Vai ficar um branquinho com umas manchinhas alaranjadas no meio. Vou pôr nesses daqui também. Fazer dois amarelinhos, só pra você ter uma ideia também. Como que vai ficar, né? Se você usar o açafrão pra todos no lugar do urucum. Agora só vou colocar a base por cima, ó. E ele vai ficar manchadinho. Se eu resolver dar uma mexida, já vai ficar uma outra aparência. Então, você é vencedor aí. Como que você vai fazer? Vou fazer essa forma aqui. Vou mexer essa forma inteira aqui. Só pra gente conseguir identificar, depois de pronto, a diferença entre um e outro. Então, todos eles aqui eu mexi. E agora esses aqui eu só vou colocar a forma em cima. Eu quero que ele fique aquele pintadinho na parte de baixo. Vamos ver se ele vai dar esse efeito. E agora esses aqui eu vou colocar um pouquinho só de base branca. E vou misturar bem, fazer um vermelhadinho bem intenso aqui com o urucum. Esse aqui é o açafrão. E agora eu vou completar o restante aqui com a base branca. Quero que ele fique um mesclado, né? Já formou uma peliculazinha em cima, ó. Que não gruda no dedo. Então, já posso colocar a segunda fase nesse dedinho. Fazer um dos branquinhos. Agora que aquele resto de larana está quase secando. Está muito frio aqui hoje. Seca rápido, né? Só vou completar aqui as borruchas. Faltou um pouquinho de base. Vou fazer um pouquinho mais e vou completar aqueles ali. Só para a gente não perder a solita. Agora é só esperar secar. Prontinho. Estou aqui desenformando. Deixa eu já. Vou te mostrar como que ficou. Olha, depois a gente vai precisar... Olha que intensa a cor que ficou, né? Ficou um vermelho praticamente. Bem intenso. E o fato da gente colocar a base branca por baixo, ele dá uma luminosidade maior no sabonete. Eu gosto de fazer essa técnica. Que ele fica assim, aquela cor mais vivificada, né? Mais viva. Esses aqui com o fundo laranjado, ele fica um pouquinho mais escuro do que com o fundo branco. Olha como o branco dá uma luminosidade ainda maior do que o laranja, né? Eu gosto de usar a cor clarinha, assim, para colocar com o fundo. Olha aqui. Olha, ficou bem interessante. Esse, aquele restinho de rosa, de laranja que nós colocamos e daí completei com o branco, ó. Ele ficou mais escurinho do que esse totalmente branco. E assim dá para você ir criando, né? Os diversos tipos de lembrancinhas, de uma forma bem rápida como a gente fez aqui. Bem simples. E fica algo bem diferente. Olha a transparência dessa base. Gente, eu estou gostando demais dela. Acho que já está finalizada essa formulação, né? Ficou muito transparente, com bastante esfumação ao mesmo tempo, né? Eu gostei do aspecto dela. E uma base de secagem rápida. Acabei de fazer, né? Rapidinho, ela já secou. Olha isso. Ah, é bem... Ficou bem luminoso a cor. E os coraçõezinhos, aqueles que a gente fez... Deixa eu ver. Ó, o branquinho e o outro laranja. Depois eu vou fazer uma foto delas todas juntas para você conseguir visualizar o efeito que deu, né? De todas essas técnicas diferentes. Esse aqui é aquele que nós demos uma mexida na base, né? Ele ficou... Olha só, né? Ele espalha um pouquinho mais a cor, fica mais alaranjado. Mas esse efeito manchadinho, assim, meio marmorizado, era o que eu queria dar para o sabonete, né? E é uma forma da gente fazer essas lembrancinhas muito rapidamente. Às vezes você está aí apressado, né? Para fazer umas lembrancinhas, precisa ficar diferentinho com o efeito uma da outra. E aí você só joga o corante natural ou até mesmo o corante sintético, se você for usar, né? O corante cosmético. E já dá um efeito diferente. Esse aqui simplesmente nós colocamos na forma, né? Ele também misturou bastante, ó. E deu esse efeito manchado, só que um manchado mais localizado. Não ficou em todo o sabonete, ficou mais na parte de baixo dele, ó. Aqui ficou branquinho e aqui na parte de baixo ele deu aquele efeito manchadinho. Da mesma forma, depois eu vou fazer uma imagem para você conseguir visualizar todos eles juntos. Ó. Né? Ficou mais localizado, não ficou em todo o sabonete, misturadinho, né? Aí. E esse aqui é aquele que a gente mexeu um pouquinho de base no fundo da forma, lembra? Aí ele ficou esse escurão, assim, mais na ponta dos corações. E espalhou para a borda. Isso aqui depois que tirar, que você fizer o acabamentinho, né? Se for pouca coisa que passou da forma, só assim com o dedo a gente já consegue fazer. Senão você pega um palitinho de dente, contorna o sabonete e ele já vai ficar bem, bem bonitinho. Olha a diferença que dá, só da gente fazer um acabamentozinho. Ficou bem interessante. Aí você vai, esse daqui é o açafrão da terra. O açafrão, aqueles ali todos são com o urucum, né? E esse aqui com o açafrão da terra, ele já é mais intenso ainda a coloração dele. Ficou bem escuro, assim. Ficou meio marrom, né? Para o marrom ficou um efeito bem interessante. Vou dar um acabamentinho em cada um deles agora e depois eu vou fazer uma foto bem bacana para você conseguir visualizar de perto esse efeito. Olha isso, gente! Amei! Amei essas tulipas. Aqui, ó. Olha a diferença que dá. Só da gente fazer um acabamentozinho, né? E, olha, super transparente, né? Deu para ver muito bem o efeito das flores lá dentro. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas para elas aprenderem aí uma arte diferente, uma atividade, até mesmo uma renda extra, né? Você pode fazer aí com os sabonetes naturais, porque você começa a usar e as pessoas vão querer saber o que você fez na tua pele que está tão diferente, porque ele dá resultado, de fato, né? É um sabonete muito suave que oferece um tratamento para a pele. E esse aqui, especialmente, de mel com abacate, tudo de bom, né? Então, até mais, se inscreve no canal, aciona o sininho lá para você ser notificado dos próximos vídeos e a gente se vê aí na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.